Estou aqui por mim, já vou estar mais lindos do que fiz. Tive muita coisa nova, sobre todas as pessoas. Eu dou o meu destino. Eu quero que eu dou um trabalho muito. Eu vou ter uma jogada de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço. Eu quero ir de pedaço de pedaço. Estou aqui. o 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